Em Deus salve o rei, Brice pensa na filha desaparecida. E antes dos detalhes, por favor, deixe o seu gostei e inscreva-se no nosso canal. Obrigada! A busca de Brice por sua filha está mexendo com as emoções da bruxa. Cada vez mais frágil, ela não consegue esquecer a criança e pensa sobre a menina e como ela está hoje. Será que se tornou uma bruxa também? Será uma pessoa boa ou má? Minha filhinha, será que você puxou a mim e herdou o dom da nossa família ou será que puxou o seu pai? De qualquer forma, tenho certeza que você será uma mulher muito poderosa. Não vou deixar que ninguém faça mal a você, nunca! Será que Brice vai conseguir manter sua promessa? E para mais detalhes da sua novela favorita, clique num desses vídeos na sua tela. Obrigada pela companhia e até a próxima!